O vídeo de hoje é sobre ações baratas e, mais especificamente, é sobre como chegar numa lista de 20 ações baratas usando ferramentas gratuitas. Então presta muita atenção no que está por vir. Buenas, esse vídeo aqui é basicamente para quem é clubista, para quem acompanha aqui com frequência os vídeos do Clube do Valor. Se por acaso você não é, prazer, eu sou o Ramiro, sou co-fundador do Clube do Valor, gestor de investimentos, te convido para virar clubista, se inscrever no canal, clicar no sininho. Mas o fato é que esse vídeo é para quem já me ouviu muitas e muitas vezes falar a tal estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é a estratégia que eu sigo para selecionar ações para a minha carteira, é a estratégia que a maioria dos clientes de Wealth, dos nossos Wealth Services aqui do Clube do Valor, seguem. E é a estratégia que eu mais tenho convicção, não à toa, todo o meu dinheiro em ações brasileiras está nessa estratégia. Então, voltando a ser na questão, o fato é que se você é clubista, se você me acompanha mais tempo, provavelmente você já tem uma experiência investindo em ações. E provavelmente no passado, ou talvez até hoje, você já se sentiu inseguro na hora de selecionar quais ações para comprar. Você provavelmente já comprou uma ou algumas ações seguindo diquinhas na internet, sem ter convicção do que você estava fazendo, às vezes sem saber o que você estava fazendo. E provavelmente você ainda sabe que a solução para se tornar um grande investidor no longo prazo e ter resultados consistentes é investir com base numa estratégia clara, que nem precisa ser a minha, mas tem que ter uma estratégia clara. E também, provavelmente, você já me viu mostrar esse gráfico do desempenho, nesse caso até já descontado do da inflação, da estratégia das ações mais baratas da bolsa no longo prazo. Já vi o resultado do nosso cliente mais antigo aqui de Wealth, no caso, o resultado da carteira de ações dele. É um retorno muito superior ao Ibovespa aí nesses sete anos em que a gente faz a gestão dele, de 23% ao ano. E talvez você já tenha me visto em algum lugar, te mostrar o resultado até dos meus alunos, são treinamentos complicando o mercado de ações, cujas carteiras na média, quanto mais longo o prazo, mais isso acontece, tendo a ter resultados superiores ao do Ibovespa. Isso aqui eu falo, mostro e reforço praticamente em todos os vídeos, mas hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje eu quero te mostrar o processo mais mão na massa, a parte operacional, de como você pode chegar numa lista de ações baratas, que sendo totalmente franco, não é igual, exatamente igual ao que a gente faz aqui no Clube do Valor, mas é sim bastante parecido. Vou te mostrar então o processo de três etapas mão na massa. Mas antes, se você está aqui agora, aviso importante, a gente está nos últimos dias de inscrição aberta para a última turma da história do treinamento descomplicando o mercado de ações, a última turma da história em que os alunos aqui do Clube do Valor vão levar acesso vitalício ao ranking atualizado mensalmente das ações mais baratas da Bolsa. E vão ter todo o nosso suporte, nossa ajuda, para saber exatamente quais ações comprar, quando comprar e quando vender e, assim, investir com sucesso, conquistar liberdade financeira. O link para mais informações está aqui e corre. Nos próximos dias a gente vai encerrar as vagas e não vai mais abrir no futuro, beleza? Feito isso, vamos lá para o nosso processo de três etapas que vai acabar nesse resultado que é uma lista de ações muito barata. A primeira etapa se chama convicção na estratégia. E só tem convicção na estratégia quem conhece a estratégia com profundidade. Ou seja, quem entende o racional dela, o porquê ela tende a funcionar. E se você é clubista, assiste todos os vídeos do Clube do Valor, eu reforço muito isso. Talvez você já entenda o racional da estratégia, então não vou me ater muito a esse tipo de explicação nesse vídeo. Tem convicção também quem entende os resultados da estratégia. Acredito que uma boa estratégia tem que ter a capacidade de ser testada. Testada ao longo de décadas, olhando para trás, e também ao longo de diferentes países, ao redor de diferentes países, e a estratégia das ações mais baratas da Bolsa teve esse tipo de teste. A gente fez o backtest dela, a gente segue ela na prática há sete anos, eu te mostrei agora há pouco. Ela passou aí no teste do tempo, que eu acho que é algo muito importante. E o terceiro ponto aqui para você ter convicção é compreender os riscos de curto prazo. Sim, é entender que investir em ações baratas não é um ticket para riqueza rápida e fácil. Pelo contrário, é algo que tende a funcionar mais em prazo mais longo. E para te ajudar a compreender esse risco, quero te mostrar três gráficos desse primeiro retorno mensal da estratégia. Barrinha verde para cima, resultado positivo no mês. Barrinha vermelha para baixo, resultado negativo no mês. Pode ver que não tem nenhuma correlação entre resultado positivo e negativo. E muitas vezes, embora ela suba bastante em alguns meses, ela cai bastante em outros. Agora, olhando para a estratégia em períodos de 12 meses seguidos, em 12 meses escorridos, a gente vê muito mais barrinha verde do que vermelha. Ou seja, se o prazo sai do curto para o médio, que é 12, 24, 36 meses, as coisas melhoram. Embora, eventualmente, a estratégia chegou a cair 50% em períodos acumulados de 12 meses, que não é pouco. E quando isso acontece, a crise é grande. A pressão que você sente ali é grande. Mas se a gente olha para períodos de 240 meses seguidos, ou seja, de 20 anos, aí, nesse caso, a coisa melhora bastante. E o pior resultado é um retorno de 2.000% acima da inflação. Isso é claro, olhando para o passado. Como diz aqui, na garantia de resultado futuro, a gente não tem bola de cristal. E é justamente por conta desses riscos de curto prazo que eu reforço que são sempre 20 diferentes ações em conjunto na carteira. Por quê? Porque algumas vão cair, como o Bombril caiu no passado, enquanto esteve na nossa carteira. Como o Ziminas caiu bastante desde que entrou na nossa carteira. As outras vão compensar, assim como no passado, ações da Unipar compensaram. Ações da PetroRio compensaram. Tantas outras, né? Tiveram a nossa carteira em treinados pontos do passado, tiveram bons resultados. Essa aqui é a primeira etapa, entendendo, tendo convicção na estratégia, que a gente vai para a mão na massa. São as etapas 2 e 3. Sendo a segunda, a etapa de aplicar corretamente os filtros. Então, basicamente, a gente tem centenas de empresas diferentes listadas na Bolsa, só que nem todas têm um nível de negociação mínimo. Então, o nosso primeiro filtro é o filtro de liquidez, em que a gente só olha para ações que tenham mais de um milhão de reais de liquidez por dia. Porque a gente entende que empresas que negociam menos do que isso são difíceis de comprar e aumentam outro risco chamado risco de liquidez. Depois, a gente vai para o próximo filtro, que é olhar apenas para empresas que possuam lucro operacional positivo. Se uma empresa se quer dar lucro operacional positivo, a gente não vai comprar ela. Isso reduz um pouco o seu risco, porque se eu comprasse empresa que sequer tinha lucro das suas operações, eu estaria comprando empresas em situações mais difíceis, piores. Então, a gente coloca esse filtro, olhando para a métrica mais próxima a isso, que é o EBIT, que significa Earnings Before Interest and Taxes. Em que, em muitos casos, o EBIT é igual ao lucro operacional, mas nem sempre assim. E é justamente por excluir empresas sem EBIT que aqui a gente exclui bancos e seguradoras. Eu sei que a gente fala, Nossa, mas só um burro não investe em bancos no Brasil e tal. Embora, às vezes, falem de forma agressiva a respeito, a gente pensa diferente. A estratégia, todo o backtest dela, todos os resultados práticos dela que eu te mostrei nesse vídeo, foram sempre sem bancos, sem seguradoras. Porque bancos não têm EBIT, tampouco têm Enterprise Value, outra coisa que a gente olha. E as seguradoras dependem muito de receitas financeiras que entram depois do EBIT. É difícil separar se é operacional, se não é, o quanto a receita financeira é operacional, o quanto não é. Aí a gente vai para o último filtro, que é tirar empresas que estejam em recuperação judicial ou equivalente, para tirar empresas também mais arriscadas. Assim, a gente tem o nosso funil de empresas da Bolsa. Sai de todas as listadas e sobra uma quantidade menor de ações. Passados todos esses filtros, a gente consegue trabalhar melhor os dados para encontrar o Earning Yield, que nada mais é do que a divisão do lucro operacional pelo Total Enterprise Value. Lembrando, Total Enterprise Value é quanto a empresa vale, mais a sua dívida líquida, ou seja, o valor total que alguém deveria pagar para comprar uma empresa inteira. Já que quem compra uma empresa inteira não compra só a empresa, compra o dinheiro que ela tem em caixa e compra também a dívida dela. Se eu comprar uma empresa por R$1, pode parecer um bom negócio, porque por R$1 é muito barato, qualquer empresa estaria sendo vendida praticamente de graça por R$1. Se a empresa tem R$1 bilhão, prazer, novo detentor da dívida. A gente tem que colocar o endividamento também em consideração, por isso a gente olha para Total Enterprise Value. E passados todos esses filtros e sabendo que o que a gente tem que buscar é empresas com maior Earning Yield, a gente consegue fazer algo parecido com isso. De novo, sendo totalmente franco, não é 100% igual com ferramentas gratuitas na internet, que é o que eu vou te mostrar agora como fazer. E para isso, tudo o que você precisa é, primeiro, de uma planilha ou um Google Sheets, que é a mesma coisa que uma planilha, e de um site que congregue informações financeiras de forma gratuita. No caso da planilha, eu vou usar um Google Sheets, está aí aberto. E no caso do site que congregue informações gratuitas, eu vou usar aqui o Invest Site. É o site mais feio que tem. A gente usa ele porque aqui no Clube do Valor, a gente tem ferramentas pagas para isso. Como o Economatica, por exemplo, a gente paga bastante, a Babilônia, todos os meses, o que torna a contratação inviável para o investidor pessoa física, a não ser que você tenha aí uns 5 milhões de reais para investir. Se for esse caso, até melhor você nos contratar, em vez de contratar o Economatica, você vai ter que ainda colocar a mão na máscara, perder muito tempo, aprender a usar, etc. E a gente comparou a base de dados que a Economatica pega, CVM, da B3, com vários sites gratuitos para ver como esses sites gratuitos organizam esses dados, e o Invest Site ficou mais parecido. Aqui já entra uma limitação de fazer de forma gratuita, o que não é exatamente 100% igual. Beleza? Então tá, com um site na mão, o que a gente vem? A gente vem aqui para a seleção de ações não financeiras. A gente pega a data de hoje e o que a gente quer ver é basicamente a margem EBIT, que seria a margem operacional, uma simplificação, uma aproximação da margem operacional. A gente quer ver também o EV EBIT, que seria o Earning Yield ao contrário, se a gente considerasse que EBIT é igual ao lucro operacional. Essa é uma diferença, elas vão com a nossa forma de fazer a estratégia, que o nosso time do Clube do Valor transforma o EBIT em lucro operacional. E eu vou deixar aqui também o volume financeiro, que é um dos nossos filtros, e o Dividend Yield, que é para te mostrar como ações baratas você ainda é pagar mais dividendos. Beleza? Então tem tudo isso, clica aqui em Procurar Ações. Aí o site vai mostrar uma tabela como essa, você vem aqui, mostrar, clica em Todos. E a partir daí você desce, tá? Rola aí para baixo a tela e a gente vai passar todos esses dados para a gente trabalhar melhor eles em uma planilha. Por isso que você precisava de uma planilha. Então eu peguei lá, eles estão em ordem alfabética, as ações, por ticker. Marquei todas, selecionei todos, vim aqui, aperto o famoso Ctrl C para vir em uma planilha e dar o famoso Ctrl V. Agora a gente vai começar a manipular, a organizar esses dados. Aqui a gente basicamente tem o nome, o ticker da ação, o nome da empresa, que não sei por que não colou, e várias informações, tá? Algumas do tipo data de preço, ou ainda data da última demonstração financeira, a gente não vai usar aqui na nossa análise, se é balanço consolidado ou não, também não. A gente vai usar mais essas aqui. Para manipular esses dados na planilha, o que a gente tem que fazer, tá? Aqui tem que clicar em Criar um Filtro. Para a gente criar um filtro, o que a gente pode fazer? A gente pode ordenar elas, por exemplo, das com menor para maior volume financeiro, que é o nosso primeiro filtro, inclusive. Então a gente vai pegar todas as empresas que não têm volume financeiro, até as que têm menos de um milhão de reais por dia na média, botão direito, que a gente vai excluir, tá? Aqui a gente está excluindo já muitas empresas pouco negociadas, que existe aí o risco de liquidez, que é um risco que eu não quero que você corra, que a gente não aceita correr aqui no Clube do Valor, e não aceita que nossos clientes corram. Dito isso, passou o primeiro filtro, a gente vai para o segundo, que é ver se a empresa gera lucro operacional, e basicamente aqui a gente tira a empresa sem margem EBIT, e com margem EBIT negativa. Sem margem EBIT é sinal de que é um banco, uma seguradora, e a margem EBIT negativa é sinal de que essa empresa não gera lucro nem das suas operações. A gente não quer olhar para esse tipo de empresa, que aumenta bastante o seu risco como investidor. Beleza? Estou aqui excluindo também. Dito isso, a gente rodou dois filtros, de volume financeiro e de margem EBIT, faltou ainda o de recuperação judicial, que a gente vai colocar posteriormente. Antes disso, a gente vai organizar as empresas de menor para maior EV EBIT. Não é de maior para menor, é ao contrário, de menor para maior, porque no Earning Yield que eu mostrei agora há pouco, que a gente transforma o EBIT em lucro operacional, quanto maior ele, melhor. Só que o lucro operacional fica em cima da equação. EV EBIT e o EBIT, que a gente está usando como aproximação de lucro operacional, fica embaixo. Então, quanto menor, melhor. E assim a gente vai ter uma prévia do que seria uma lista de ações baratas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar 20 diferentes ações, vou pintar todas aqui de verde, porque a gente vai fazer uma série de ajustes. A começar, empresas que têm duas ações, como o Metalúrgica Gerdau, que tem de código 3 as ordinárias e a de código 4 as preferenciais. A gente não vai comprar duas vezes Gerdau, a gente vai comprar aquela que tem maior liquidez para reduzir um dos riscos que existem, que é o risco de liquidez. Então, nesse caso aqui, Goal 3, eu vou marcar para pagar. O mesmo vale para a Petrobras. Petro 3, eu vou marcar para pagar. Mesmo vale, tá? Nesse caso aqui, é um caso específico de Gerdau. A Metalúrgica Gerdau possui ações da Gerdau. Então, também, comprar as duas significa ter o dobro aí de exposição, também não faz sentido. E, basicamente, todos os casos de empresa com dois tickers aqui, a gente vai escolher apenas o ticker com maior liquidez. Beleza? Depois, a gente tira as ações que estão em recuperação judicial. E por estar no mercado financeiro, eu sei que Eternite está em recuperação judicial, você, investidor, em tese, deveria entrar em cada uma dessas ações aqui, ver o status dela, a situação do emissor, que, no caso, é que marca como em recuperação judicial ou equivalente. Depois, Samiro, tem mais ajuste? Tem. Tem, justamente, transformar o EBIT em lucro operacional, coisa que eu não vou mostrar nesse vídeo. Ela tem que ser feita empresa por empresa, balanço por balanço. Mas, de novo, como a gente tem um time aqui do Clube do Valor trabalhando para isso, como a gente presta serviços de wealth, a gente tem um report como esse aqui, que mostra quais empresas foram ajustadas no ranking, quais são as operações judicial, quais têm diferenças entre o EBIT e o lucro operacional. Sendo que, às vezes, a diferença não é tão grande. E, às vezes, no caso aqui da 1.003, quando é uma venda de ativos, algo muito grande, a gente tem que ajustar e tirar do ranking. Então, mais uma aqui que eu vou pintar para sair. Esse ajuste fica grande também aqui, está em PagMenos, que eu já vou pintar de vermelho, porque a gente vai pagar muitas dessas linhas aqui, né? Daqui a pouco o PagMenos ficaria na 20ª posição. Enfim, é que a gente deveria seguir o processo de fazer todos os ajustes em cada uma dessas empresas. Não vou fazer aqui na prática, para o vídeo não ficar maçante. Mas o fato é que, depois de todos esses ajustes, você volta aqui para o ranking, tira as ações pintadas de vermelho, como eu estou fazendo aqui agora. E assim, você vai chegar numa nova lista de 20 ações baratas. Três pontos importantes aqui. Primeiro, essa lista nunca vai ficar igual. É uma lista feita por uma empresa que trabalha no mercado financeiro, tem um time qualificado, olhando todos os dias para estratégias de investimento. E acesso a tudo isso nos dá maior segurança, que a estratégia está sendo executada da melhor forma possível. Segundo, se você é uma pessoa que tem uma renda boa, já acumulou um patrimônio bom, R$ 500 mil, R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, R$ 10 milhões, naturalmente, eu acredito que você tenha pouco tempo para se dedicar para tudo isso. Seja muito trabalhoso fazer tudo isso. E se for o seu caso, se identificou com o que eu acabei de falar, você tem as características ideais para trabalhar junto conosco, para ser atendido pelos nossos serviços de wealth. A gente pode começar com uma sessão gratuita de análise de carteira. A gente olha para a sua carteira, mostra pontos bons, pontos de melhoria. E se a gente conseguir encontrar como a gente pode trabalhar junto, te ajudar a investir melhor, a gente faz aí uma proposta de trabalho para você se tornar cliente de wealth. Se for o caso, se você quiser isso, pode apertar aqui para ter acesso a uma sessão de análise de carteira. Se você também não tem muito tempo, mas gostaria de aprender melhor a estratégia, a gente está com vagas abertas para o DMA, última turma, link também aqui vai estar na descrição. E por fim, aqui vai um e-book com 10 ações baratas, uma explicação melhor da estratégia, esse aqui, gratuito. Só apertar aqui, botar teu nome e teu e-mail na próxima página. E aqui é um vídeo explicando como a gente pode trabalhar melhor juntos. É um vídeo que eu publiquei recentemente, onde a gente bateu a marca de 1 bilhão de patrimônio sobre aconselhamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, inscreve no canal. E vamos que vamos. Um grande abraço e até mais.